Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse produzvideo.com Leve sua comunicação para outro patamar, agora mesmo. Clique e saiba mais. Por muitas vezes enxergamos as adversidades como consequência do fracasso e nos vem aquela típica pergunta Onde eu errei? Mas nem sempre, é verdade, devemos trabalhar as adversidades como um combustível que nos leva a lutar e perseverar com toda a nossa força para conquistar o que tanto desejamos e cada um de nós tem essa capacidade de se mover e realizar o que for necessário para que os sonhos se tornem reais. A força de vontade nos transportará até nossos objetivos. Então levante-se, não perca mais tempo e comece agora, nesse exato momento a planejar seu futuro e trabalhe firme por ele e não se deixe levar por pessoas negativas. Não deixem que roubem seus sonhos, pois elas são altamente contagiosas. Afastam-se delas, fujam delas, pois não podem oferecer nada. Você deve ser o primeiro a acreditar em si mesmo e em seus objetivos, pois ninguém vai acreditar por você ou lutar em seu lugar. Esta é a sua história e sua vida. Acredite nela e escreva um novo capítulo a partir de agora. Seja a mudança que o mundo precisa. Lembre-se, pessoas prósperas continuam se mexendo. Elas cometem erros, mas elas não desistem. Esteja motivado para enfrentar seus medos. Pergunte-se qual seria a pior coisa que poderia acontecer. Depois tente minimizar essa possibilidade. Todo mundo tem medo de fracassar, mas as pessoas de sucesso aprendem a transferir seus medos para as ações que irão aumentar suas chances de sucesso. Nós todos temos de expandir nossos limites para crescer. Se o seu medo de cometer erros não deixar tentar aprender e crescer, em última instância você perderá de qualquer forma. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? É hora de enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É hora de caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar a atitude que ninguém tomou. Em vez de se lamentar, você pode se concentrar no que aprendeu com seus erros. E até mesmo nas piores situações, há sempre uma coisa positiva. Ninguém gosta de cometer erros, mas quando cometidos, o melhor é aprender da melhor forma com eles e se dar conta de que os erros são uma parte essencial da superação pessoal. você não deve se sentir sobrecarregado pela culpa. Um dos maiores erros que cometemos na vida é ficar esperando a compaixão e ajuda das outras pessoas. Ficamos esperando que as pessoas reconheçam nossas dificuldades, nossos problemas e que tenham pena ao ver o quanto sofremos. Nós próprios temos que cuidar de nossas vidas, de nossos problemas. É claro que muitos ajudam, mas não viva na certeza dessa ajuda. Não se desiluda, não se decepcione. ninguém terá pena de você. Você pode ajudar uma pessoa o quanto puder, mas não espere a sua eterna gratidão. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br 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 Obrigado.